Minha lua, tua estrada, minha ceia, teu sabor Minha casa, tua espera, o meu chão, o seu amor Deus abenço, eu sempre vivo, eu desejo te encontrar Meu braço é infinito, minha vida é te amar Minha lua, tua estrada, minha ceia, teu sabor Minha casa, tua espera, os meus braços, seu amor Deus abenço, eu sempre vivo Meu prazer é infinito, minha vida é te amar Eu quero tudo, eu faço tudo, eu nunca venho cá perto de você Você é a seleção e é lindo, é a razão pra eu viver Eu quero tudo, eu faço tudo, eu nunca venho cá perto de você Você é a seleção e é lindo, é a razão pra eu viver Eu quero tudo, eu nunca venho cá perto de você Eu quero tudo, eu nunca venho cá perto de você Meu querido amigo Chico Ceará Essa é pra você, meu querido Eu quero tudo, eu nunca venho cá perto de você Eu quero tudo, eu nunca venho cá perto de você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Eu quero tudo, eu nunca venho cá perto de você Viver triste assim Me leve na cabeça Antes que eu esqueça, ou antes que eu esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou se escutar O ar de uma canção Se lembra o coração Se lembra o coração Essa é de arrepiado E ela está na nossa dele, gente Toda a galera ali na estação forzeira Leve na cabeça São ames que esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou se escutar O ar de uma canção Se lembra o coração Se lembra o coração Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer E te gostar E te gostar De mim Aonde você for Quero com você Não quero te perder E hoje é assim Leve na cabeça O ar de uma canção Você pode me levar Na fotografia Você escutar O ar de uma canção Se lembra o coração Se lembra o coração Se lembra o coração Em uma canção Eu não vou Um time Legenda por Sônia Ruberti